Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem? Olha o Marcelo ali cortando a banana ali, ó. Eu vou num caixinho de banana ali, ó. Não bota aqui pessoal. E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui graças a Deus tá tudo tranquilo. Só nós estamos na corte da banana. Já fui lá no suco da panela, já cortei. Tava chovendo, deu uma chuva durante o dia. Agora vai ser quase 5 horas da tarde. Como tá projejando, eu tenho que cortar a banana até amanhã no caixa. Vamos projejando, vai se adianta algum aqui. Que se chover amanhã já tenha alguma coisa de errado, né? Na panela eu fui cortei 34 caixas. 34 lentinhas. Aí ele tá precisando de mais 10 caixas, mais 200 quilos de banana. Aí eu não consigo cortar, ele vai para amanhã. Aqui eu trouxe, mas já foi um quadro para estufa. Ele já põe ali em cima. E agora nós temos que... Ver se consegue mais 10 caixas. 10 caixas de 20 quilos. Quando tá provejando, eu vou aproveitar. Vai adiantar um pouco hoje. Sai daí. A minha... Cuidado que eu não caí em cima da minha. O que eu não tô vindo aí em cima da minha, vai cá. Não, 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 não. Aí pessoal, o carro de banana, que coisa linda. Eu vou deixar isso aqui, já encostamos isso aqui embaixo. Será que ela corta mais, ó? Hoje eu tô caçando mais a banana entre a outra. A preferência é a banana entre a outra. Mas eu tenho que dar minha essa outra para cortar. Aí tem um prato aí, ó, maduro. Aonde? Aí vem prata comuna. Aonde? Esse aí, ó. Tá maduro aonde? Tá não, né? Tá não. Eu tava vendo a folha lá, mas não é maduro, não, pessoal. Não foi amarela que tá lá. Aí eu vou cortar outro ali, ó. Aí pessoal, essa banana aqui é a clarinha. A mais graúria. A gente fala é a clarinha e a maravilha. Não é fala de mais... Chama é de graúda. Que é a da maior. Só agora pra vocês verem como é que isso escorrega o banheiro da chuva. Tô com o pôde. Isso viram... Mas nem bom, mas um sabão ou um quiabo, né? De repente minha pessoa tá indo, mas ainda tá descorregando. Aí outro caixinho de banana bonita. Olha lá, viu? Pega uma monta. Esse gato aqui também tá muito bom, mas eu vou cortar esse forçado. Aí vocês viram plantando na fraca? É, plantando na fraca semente de mamão aí. As mudinhas da fraca aí, ó. Eu plantei aqui. Porque o mamão sai aqui sem nada lá. Sem plantar, né? Tem um embaixo, madurinho. É mesmo, lá. Tem um madurinho. Aí o que acontece? Eu plantei esse aqui, que esse aqui é o Formosa, acho. É, sendo a gente comprado. Aqui ó, tem. Vou pegar esse mamão aqui. Tem o tomate. Esse aqui tá bom. Eu vou lá mostrar pra vocês o mamão que vai apanhar, pessoal. E aí? E caiu. Não, mas evitou a queda maior. Olha aí, que bonito. Aí, olha. Coisa linda. Lindo mamão, pessoal, olha. Já comi o mamão. É. Pessoal, olha só. Esse aqui é o verdadeiro amor, olha. Isso aqui é amor. É garra na pessoa. Amor de boi. Você passa com a perna aí, filho. Isso garra aqui, ó. Isso aqui é remédio. Não sei porque tem botaram esse nome. Dá até uma florzinha bonita. Isso aí, pessoal. Que lindo. Isso é remédio. Esse é bom pra inflamação. Aqui, aqui. Mas o tá com banana. Ai, pessoal, tem outro ali, ó. Tem que ficar muito forte, né? Vai ter bem. Mas cada caixa grande, pessoal, ó. É enorme. Eu vou lhe mostrar isso assim, Marcelo. Oi? Mostrar pro perto, pessoal. Essa taioba ali, ó. Acho é grande. Depois dela roda e... Eita, né? Bonito, hein? Olha isso. Essa é linda, ó. Essa agora eu vou levar no monte. Quer que eu levo a força? O pessoal tem que carregar na cacunda assim, ó. Porque a tua bata não vem aqui. Então, ele carrega assim na cacunda. Se eu puder trazer o mamão. Se eu puder trazer o mamão aqui, ó. E ele está levando. Bonito, ó. Gostei de apanhar ele, ó. Que coisa linda. Sujou um pouquinho aqui, mas... Mas está bonito. Está lá mostrando o monte lá. Como já tem banana. Eu não sei se é quantos carros tem ou não. Mas já tem um montinho, ó. Aqui tem a taioba, ó. Bonito. Vários pés de taioba. Tem uns espinhos também. Que é de... Isso aqui, ó. Amorinha. Então, tem muito aqui, ó. Ele vai andando quando vê os pés da pessoa. Isso aqui também é remédio. Isso aqui se chama trançais. Ó, o Marcelo está ali, ó. Do outro lado ali. Foi lá para ir ao cacho de banana. Olha lá, ó. Vai passar aqui? Olha lá. Vai passar aqui. Olha lá. Carrega na cacunda. Tu vai levar os dois? Pesado. Está mostrando a vocês ali. A banana que ele já cortou. Está colocando a mão aqui. Deixar ele aqui e depois apanha ele. Ela está mostrando a banana. Olha lá. Lá tem um da terra. Vai cortar mais? Cortar mais aí? Tem cacho aqui, ó. Aí, ó. Que bonito já. Aí, ó. Tem vários cachos aqui, ó. Já. Tem um lá. Ali tem maduro. Eu vou lá mostrar a vocês. Cacho de banana. Vou cortar o outro aqui, ó, pessoal. Olha lá. Bonito. Virar aqui para ver que não sabe muito o pé do chuchu lá, hein? É, então está aí o chuchu lindo. Tenta virando bastante para chover de novo, ó. Olha lá. Olha como ele está formado. Vai passar aqui. Ah, não vai cair aqui. Não, caiu. Vai ter que cair dentro da valeta d'água. Ali, ó. Tem um crião. Aí, ó. Dentro da valeta d'água, pessoal. Aqui, ó. Tem outro crião. A gente colocou aqui, ó. Já foi o Marcelo que colocou. Aí, ó. Está bonito. E aqui tem um pé de chuchu, ó. Cheio de frosinha. Aí, ó. Aproveitou a tela aqui e colocou ele, ó. E prontou ele. E vai lá cortar outro lá. Tem mais aí, Marcelo? Tem mais aí? Não tem, não tem, não tem. Só tem esse aqui mesmo. Olha que está. Eu cortei. Tu tem semana passada que eu coloquei essa banana? Ah, não sei. Aí, o grande, hein? Quer que eu levo a coisa? Não. Bem pesado. Vai dar uns pintinhos, ó. Preso aqui na gaiola. Vai lá com o cacho. O tempo está formando muito a chuva, pessoal. Olha só. Acredito que vem bastante chuva aí pra nós. Vai ver que tem mais lá, ó. Vai ver no outro lado aqui. Olha lá com o outro ali. Ele vai cortar. Olha lá. Tem um som de cacho, mas não sei se está bom. É bastante banana. Isso aqui é uma beleza pra mosquito, né? Pra espantar a hernia. Isso aqui tem como fazer repelente natural, pessoal. Repelente é muito cheiroso. Isso aí eu vou colocar no... Tem que falar no álcool, né? É. Ah, muito bonito, ó. E faz tão cercado aqui. Porque o barranco lá, ó. Ele fecha de tudinho. Fica até bonito. Engraçado que a formante é meio estranha. É fofinha. Deve nascer muito depois. Deve nascer, né? Aqui, ó. Pode deixar que eu lavo muito. Deixa que eu... Deixa o genóide aqui. É genóide aqui perto. Dá muita nóide. É banana, pessoal. Você coloca a mão, já sai... Aqui tem um pezinho de limão. Aqui fala limão galego. Tá com bastante. Ó. Vamos lá. Tem bastante limão aí, ó. Pessoal, minha rosa tá linda, ó. Rosa branca, ó. Ah, pessoal, vou mostrar meus pezinhos de pimenta também. Ó, esse aqui tá com muita flor. Pra dar pimentinha. Olha aqui a amorinha. Ó. Vou mostrar. Olha só que linda. O passarinho já veio até aqui comer. Viu, Marcelo? Como é que tá? Pretinha a moara. Aqui tem a minha rosa. A roseira. Ó, tá linda. Aqui é a malva fedorenta, que a gente chama ela. Isso é muito bom. Vou colocar na horta. Olha que linda. Muito bonita aqui. Que lindas. Aqui, olha, pessoal. Pimenta compridona. Aí, olha. Que lindas pimenta. Muito bonita, pessoal. Olha. Olha. Lindas pimenta. Aqui tem outra roseira, mas... Isso aqui só tem botão. Olha. Tá com bastante botão. E tá tudo verdinho, pessoal. Agora a gente vê assim, ó. Tudo bonito. Aqui tem um pé de afavaca. Ó. Tem um monte de casas de banana aqui pertinho. E tá tudo verde. Eu não sei se vocês estão escutando aí. Olha aqui, pessoal. Minha muda de tomate. Que coisa linda que tá. Só que eu tô querendo botar ela num vaso. Por quê? Se eu botar ela no... No tempo, tô achando que ela vai pintar. Porque ela tá muito bonita. Aí eu queria botar ela no vaso. Se eu for botar ela no vaso, eu vou mostrar a vocês. E vou botar na beirada aqui. Olha, pessoal. Aqui também tem a erva doce. Tá cheia de florzinha. Isso aqui, pessoal, é uma beleza. Esse chazinho pra tomar de noite. Acalma, pessoal. A gente dorme até melhor. Aqui também tem a melissa. Que é um chá ótimo. Muito bom. É anti-inflamatório, né? E assim vai, pessoal. Eu vou ver o Marcelo. Aqui tá meu ganizazinho. Olha, bonitinho. Erras nagazaki. Nagazaki. Olha, pessoal. O pé de almeirão. Tá de baixo em cima de folha. E cada folha, olha só. Que coisa linda. Aqui tem um pé de mamão. Aqui é tudo misturado, ó. Aqui tem pé de goiaba, ó. Aqui. Ali também tem um pé de goiaba, uma flor. Ó. Lá tem a cana. E aqui tem as bananeiras. É tudo misturado, ó. Vê como ele tá bonito. Ali tem caixa de banana. Ó, aqui tem o pé de jabuticaba. Ó. E aqui tem um caixinho de banana. Miudinho, mas tem. Aqui, ó. Tem pézinho de amora com amorinha. Tem, então, variedade de coisa. Aqui, ó. Tem banana madura que sobra. Nem os bichos estão dando conta de comer. Aí, ó. Aí, ó. Como é que tá madurinho. E assim vai, pessoal. Aí, pessoal. Nós estamos aqui no meio do Bananá, ó. Aqui tá um oitinho bem bom. Aqui tá o Toby. Junto. Aqui tá o Marcelo. E aí vai lá, né? Ó, os cachos, pra levar. E aí, bata-se. Olha, pessoal. Como é que tem mato por aí afora? Porque é tempo do mato agora, né? É, ó. Agora meio de chuva, pessoal. Mas vai levar o cacho. Pode deixar o pequenininho. Dá pra eu não levar ele, tá? Não é? Dá pra eu não levar. Eu vou amarrar ele. Quer deixar o pequenininho que eu levo. Tu leva os grandes. E a foice? Oi? Leva o grande e a foice. Não dá pra eu não levar. Olha, pessoal. Ele marra assim, ó. Pra eu botar na cacunda, né, Marcelo? É. Tá mais fácil, né? Aí tem que passar debaixo da pinta, ó. Poder segurar. Tá vendo? Até a capa da bananeira serve, né? Pita, né? É. É capa, né? Também fala capa, né? E aí, eu acho que essa aqui tá meia potra. É, o problema vai aguentar, né? Lentou? É. Olha lá, pessoal. Pode deixar o pequenininho que eu levo. Às vezes o cara bota lá. Cai. Aí, pessoal. Aí o pequenininho eu levo. O pequenininho eu levo. Aí eu vou pegar esse pequenininho aqui, ó. E vou levar. Tá, eu vou. Eu parei aqui, mas já pedi pra eu mostrar pra vocês. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Ortigo que chama. Isso aqui, ó. Se encostar nela, isso sapeca, pessoal, muita coisa. Então, eu nem mexo nela. Aí, ó. Que linda foi. Muito bonita, né, pessoal? Lindo o pé de ortigo. Pessoal, eu parei aqui pra mostrar pra vocês a muita taioba. Olha só que bonita. E aqui, ó. Tem um pé de chapéu de couro. Esse aqui não sapeca, não. Isso aqui tem remédio. Não sei pra que serve, mas eu sei que isso aqui é remédio. Porque os antigos de primeiro falavam que isso aqui é remédio. Olha lá, ó. Como é que tá a taioba? Tá bonita. Tô um pouquinho cansado, só que eu vim lá de baixo. Vai trazer essa caixa de banana. Não é grande, mas você como é longe, vim lá de baixo aí, cansou um pouquinho. Aí, pessoal, por hoje nós vamos fechar aqui que... Tem quase que tá começando a querer escurecer ou é a chuva. Não sei que hora que é isso. Mas deve ser bem tarde já. Tá dando quase seis horas da tarde já. Aí eu cortei mais essa banana ali, tava faltando dez caixas pra inteirar. Essa aqui deve dar mais um aí. Mais seis, sete caixas. Amanhã eu termino de cortar o restante. Aí, esse é um vídeozinho mostrando aí um pouco da colheita, né? A maior parte foi lá em cima no suíço da panela, mas tava chovendo, escorregando. A tal bata custou chegar lá hoje porque tava derrapando. Mas deu tudo certo, graças a Deus, em nome de Jesus. Falou, pessoal. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para todos aí. Que Deus continue abençoando-nos a todos aí, em nome de Jesus. Um abraço pra todos. Quem é esse que estiver gostando, pessoal, compartilha aí, se inscreva e vamos embora, pessoal. Curte! Assiste! Isso aí, pessoal. Falou, pessoal. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Vocês vão ver esse vídeo. Fica toda a paz do nosso bom Deus. Um abraço aí pra todos vocês. Falou, pessoal. Tchau! Tchau!